Olá, muito bom dia pra você que tá aí do outro lado. Hoje é sexta-feira e o programa da comunidade já está aqui a postos para receber você de qualquer parte de Manaus e dos municípios que estão ligados no SBT Canal 10. Aqui na capital e região metropolitana, 20 em Parintins e 28 em Tefé. São 10 horas e 54 minutos. Bom dia especial pra você, Marcinha Lasmar, que hoje faz uma homenagem muito especial a todos os nossos telespectadores que estão aí do outro lado, na zona centro-sul da capital, especificamente no bairro Praça 14. Gostei, Marcela Lasmar. É a brincadeira certa. Hoje, hoje, Marcela Lasmar está arrebentando no look. Afinal de contas, Marcinha, não é todo mundo que veste verde e rosa. Amaral Augusto, olha, eu vou te falar uma coisa, desde a hora que pisei nesta televisão, às 7h15 da manhã, que ouça essa palavra na minha cabeça, aqui na minha cachola. Pode ouvir mais um pouquinho. É escode, não é não sei o que, é isso, é aquilo. Mostra, mostra aqui pro telespectador, Marcinha. Amaral Augusto, eu virei pro Amaral Augusto. Mostra aqui pro telespectador. Eu virei pro Amaral Augusto, não falei assim? Sobe o som, sobe o som. Pera aí, Marcinha, sobe o som. A cabeça dança que é uma beleza, né? Junto, Amaral Augusto. O cabelo já era. Também. Nessa forma. Tu sabe que eu só vim com o pescoço duro quando eu tô de cacho, né? Bom dia, Marcinha. Bom dia, Amaral Augusto. Tudo bem? Tudo bem vocês de casa? Um ótimo dia pra você que tá acompanhando o programa da Comunidade. Estamos no ar. E vamos trazer pra você hoje muita informação e muita alegria, porque afinal de contas é sexta-feira e a gente já tá com essa animação toda correndo na veia. Trouxe os beijos, Amaral Augusto? Eu trouxe. Eu vou falando os nomes e aí depois você vai beijando. Beijando tudo? Vou beijando. Vamos lá, vamos lá. Vamos começar com a equipe juvenal. É o Zeca, o Edilson Senna, o Rafael Hélio, o Edmilson, o Douglas e o Roberto. Aqui, ó, bilhetinho oficial. E letra toda escrita assim. Mostra aqui, mostra aqui. Presta atenção aqui no vídeo dos beijos. Olha os beijos. Isso aqui é como anda de mesa. Com uma letra que eu vou te contar pra não trocar. Olha só aí, ó. Olha aí. Tá? Vamos lá. Próximo beijo. Vamos lá. Alexandre Augusto Cristiano Mariette Valdeza do Café do Japonês. Eita! Receba a peixada de Marcia Lasmar. Beijo, peixinho. Coração explode pra todos vocês. Muito bom, Marcia Lasmar. E mais um beijo também. Desculpa, Mara Augusto. Tem um beijo da Vanessa Goldin. Qual é o beijo que quer mandar? Como é o nome? Radaça. Eu acho... Radaça, cara. Sacanagem dessa mãe. Vamos lá. Radaça. Quanto tempo? Quatro aninhos, minha filha. Há quatro dias. Nem sabe ainda que o nome dela é Radaça. Radaça, um grande beijo pra você. Beijo, peixinho. Coração explode. Não sabe ainda que tá no mundo, mas você já está. E quando você fizer 18 horas... Seja bem-vinda, Rada. Seja muito bem-vinda. E quando você fizer 18, se você quiser trocar o nome, pode procurar agora. Marcia Lasmar, que negócio é esse? Mano, Radaça, que é isso? Marcia Lasmar. Tá ótimo. E a mamãe queria botar amarelo pra perto de socorro. Papai que não deixou. Hoje tu tá me chamando de help, Mara Augusto. Hoje tu tá me chamando de help, que eu te conheço. E você que tá aí do outro lado, vamos conferir agora os destaques. Nobre diretor, tudo bem por aí? Ele já tentou falar comigo, mas eu não respondi. Nobre diretor, faça a gentileza de pedir para a equipe do nosso querido jornal agora impresso se posicionar aqui ao lado, rapidamente, porque a gente quer trazer para o nosso telespectador o resultado de promoção. Quanto a Marcia Lasmar, faz aqui os destaques de hoje na edição do número 932. Já posiciona o pessoal aqui do lado, por favor. Corre, Aline, minha filha. Olha só, Amaral. Olha lá o nome dela. Olha lá. Já sorriu pra mim. Daqui a pouco a gente mostra. Olha essa coxa. Eu posso andar dessa coxa? Não, claro que não. Eu vou morder. Você já quer morder tudo. Devagar, meu Deus. Olha o tamanho do teu dente, o tamanho da coxa. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Eu vou só segurar, Maral. Tu foi entrevistado, Maral. Eu vou só... Esse aqui é o nosso agora impresso de hoje. O Ricardinho é uma figura, viu? Nosso agora impresso de hoje, edição de número 932. É palavra, né? Edição de número 932. Tchau, tchau, tchau. Edição de número 932. A gente destaca aqui uma manchete assustadora, viu? A notícia vem lá de Fonte Boa. E um adolescente de 17 anos matou a namorada, a mulher de 35, uma mulher de 35 anos, estrangulada com um cadarço. E depois de ter matado a mulher, enterrou o corpo. O Vejam Você, a frieza desse homem lá de Fonte Boa é destaque da página 28. Você que acompanha aí o Agora, o programa Agora, também o Agora Impresso, todos os dias. Todos os dias, bem cedinho, só 25 centavos aí na padaria, no Sinal, as notícias de última hora pra você que não gosta de ficar fora da notícia. Já fiz ali minhas vias de produtor nos Baixa 2, eu gosto. Não, você não precisa dar essa resinha, não. Não, não vou fazer nada. Pode virar de lado e seguir em frente. Olha, você que tá acompanhando, a gente tá na hora de entrega de prêmio de mais uma semana premiadas, essa promoção bacana que tem levantado a moçada aí do outro lado, principalmente que compra o jornal Agora, Impresso. Olha que beleza, Marcia Lasmar. Cadê o bebê? Amaral, ser humano não vale nada, né, Amaral? Aline, tudo bem? Eu, sou eu. O ser humano sou eu, Amaral, que não vale nada. Aline, tudo bem? Bom dia, Marcia. Essa é a ganhadora. Priscila. Menino, dá um look nesse olho. Amaral, se eu tivesse um olho desse, eu tava em Milão. Olha ali, não. Só pra onde? Feche em Milão. Feche esse olho. Eu pensei que era o novo airão, Marcia. Não, Milão. Feche o olho da guria, meu caboclo. Bora fechar logo. Ela falou há pouco que estava tímida. Abre o olho, abre o olho. Eu disse mais qual é essa beleza. Abre o olho. Abre o olho. Abre o olho. E aí, qual foi a frase? Deixa eu ver a frase aí, Aline. Marcia, a pergunta foi qual a parte mais legal de ser criança e por quê? Aí a Priscila, seguindo aquela premissa que a gente está adotando pra campanha, que é justamente a criatividade, comprar o jornal e depositar nas urnas, respondeu. A melhor parte de ser criança é saber que podemos correr para os braços da nossa mãe quando nos machucamos, sentimos sentimentos de medo ou ficamos tristes. Ela sempre diz calma. A mamãe está aqui. Priscila Catlin levou pra casa uma bicicleta. Já sabe andar de bicicleta, Priscila? Sei mesmo. Como é? Peraí, peraí. Me dá aqui. Toma aqui, geral. Fala igualzinho como você falou. Já sabe andar de bicicleta? Sei mesmo. Sei mesmo. Ora, se eu não sei, né? Compra toda semana o jornal? Toda semana, todo dia. Compra todo dia? Todo dia. E aí, como é que é participar dessa promoção e ser vitoriosa? Quem mais faz as frases é a minha mãe, que ela é super criativa pra criar a frase. Toda promoção ela participa do jornal. Foi ela que dizia essa frase? Não, né? Ela criou junto comigo. Foi junto. Foi junto? Mas fora o jogo, ela manda a frase. Vem cá, mãe. Não, traz a cria. Eu quero a cria junto. Calma e a cria. Calma, ó. Má. Tá ensaiando, Amaral? Não, ele já ensaiou muito. Eu tenho duas ensaiadas em casa. Marcelo Asmar, vou lhe dar uma dica. Aprenda a se vestir com a Ana Lara. Olha só. Olha o look da Ana Lara. Amaral, meu filho. Aprenda, Marcelo Asmar. Ela tá de mocinha, hein? Ela tá de mocinha. Olha aqui, olha esse sapatinho. Olha esse sapatinho aqui. Que o Ricardinho adora. Quer pegar um pouquinho? Eu quero, Amaral. Mas tu vai conseguir? Segura aqui o microfone. Tu vai conseguir? Eu vou. Que eu tenho um monte de aqui. A Márcia tá tremendo. Vem cá, bebejinha. Opa, chorou, 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 chorou. Devolve, Marcelo Asmar, devolve. Socorre. Vai chorar, deixa comigo. É o Ricardinho que tá colocando o teixouro lá. Tem que ensaiar, né, Márcia? Tem que ensaiar, né? Essa categoria, né, Aline? É, ama. Para, tá, Aline. Comida dura não, para. Vamos lá, né? E aí, o que a gente tem mais aí, Aline? E aí, Priscila e a mamãe da Priscila, que é a criativa aqui da semana, a gente tem uma super novidade. Qual é? No dia 7 de novembro, é o aniversário do jornal agora. Três anos, viu, Amaral? Três anos do jornal impresso. E para isso, nós vamos dar a primeira moto da semana, da campanha Semanas Premiadas. Olha aí, ela até se espreguiou. Já são três anos, né, Aline? Três anos. Se começa o programa dizendo que tem gente que não acreditava nem na segunda edição, né? Que dirá no terceiro ano. É, de fato, uma felicidade. Parece que foi ontem, né, Amaral? É verdade. E aí, nós estamos já com a campanha... A moto é nossa de novo. Já é da Priscila de novo? Pode concorrer. A Priscila não tem... É, quantas vezes quiser, viu? Não tá proibida de participar. Já? Qual foi? Já. Nós ganhamos o prêmio do Dia dos Pais. Aqui eu ganhei uma moto no primeiro lugar e o curso de inglês de quatro anos que eu dei pra ela. Olha só. Gente, essa informação é uma soquinha. Já tá falando? Dois piquinhos? Não, dois piquinhos. Ah, não conseguiu porque... Eu engravidei na época da minha filha e eu não pude ir ainda. Ah, é a tua filha. Mas vai fazer, né? Eu pensei que era irmão. Vai fazer. Vai fazer, vai fazer. E aí, o que mais tem de novidade? Nós temos a novidade a partir de hoje no jornais. Já é o cupom que concorre à moto. Ok? Já começa agora de semana. Já pode comprar o jornal de hoje, já recorta, preenche com a frase. Que loucura você faria para ganhar uma moto no aniversário do agora de três anos. Então, preenche essa moto. Olha só que moto espetacular. Depositar nas urnas. E qual é a frase da semana? Dizer de novo. Qual a loucura que você faria para ganhar a moto? A frase mais criativa. Que loucura você faria para ganhar a moto. Então estaremos aqui na próxima sexta-feira, dia 7. Cantando os parabéns para o agora e fazendo a entrega da moto. Mas tem mais novidade, né? Priscila, muito obrigada. Parabéns a vocês. Você também fica. Olha que sapato. Por participar da campanha, né? E divulguem isso. Divulguem os prêmios que vocês deram. E na próxima semana já começa a campanha aí para você que quer levar uma moto, é só comprar o jornal e preencher a frase. Eu te falo uma coisa. Você reclamou que o pneu estava seco da última vez, só que agora o pneu está cheinho, cheinho. E foi o Daniel que deixou tudo pronto. Entra aí, Daniel. Já pega a bike aqui, já leva. Fiz o test drive aqui nos corredores. Fez quase que me atropelou. Está boa a bicicleta, hein? Está boa a bicicleta. Valeu, Daniel. Você arrebentou, cara. Vamos conversar com a Beth. Tchau, Priscila. Tchau, tchau. Tchau, bebê. Márcia, o que você acha? Fica aqui, fica aqui. Porque a gente está em novidade. A gente também tem festa no dia 8 de dezembro. Eu vou chamar aqui, por favor, vem cá, Beth. Olha, enquanto a Márcia ajeita ali, são 11 horas e 5 minutos. Você sabe que aqui no programa da comunidade, você acompanha todas as informações da capital do interior. A gente está sempre ligado para trazer as novidades, inclusive novidades culturais, que a Márcia Lasmar já vai trazer para você agora. Está pronta aí, Márcia? Prontíssima. Muito bem. Já estou aqui fazendo o polichinelo. Solta o primeiro VT aí de expectativa. Prepara aí, diretor, na tela, para você que está em casa. Dia 8 de novembro, no Thailand. Um show mais pedido no ano. Balada sertaneja com o Cristiano Araújo. Hoje eu sou seu, meu velho. Garanta já seu lugar. Pista o camarote vipicô open bar em até três vezes no cartão. Dia 8 de novembro, Balada sertaneja com o Cristiano Araújo. Informações, 9233030100. Realização, fábrica de eventos. Me põe não para ouvir sertanejo, começa a me coçar. Começa a querer dançar, né, Márcia? Então, a novidade é que nós fechamos agora, junto para ainda comemoração do aniversário de três anos do jornal agora, junto com a fábrica de eventos. Vamos levar dez leitores, dez telespectadores, para ir para o camarim do Cristiano Araújo. Não é isso, Bete? Dez leitores. Então, o cupom já está no jornal também de hoje. Também posso comprar, então, né? Não vem não, Márcia. A casa não vai. A casa não pode. Então, a Bete que está aqui conosco para dar mais detalhes do show e dessa parceria, que de fato é um grande sucesso. Que parceria show, né, Bete? Como é que vai ser o show lá, do Cristiano? É a primeira vez do Cris em Manaus. E, assim, é um show muito para cima, um show muito legal, um show que tem vários sucessos. Eu acredito que vai ser muito legal. E, além da parceria de colocar dez leitores do jornal agora no camarim, o jornal ainda vai dar uma coisa bem legal para os leitores. Vai dar desconto nos ingressos. É. Isso que é muito legal. O jornal fechou uma parceria com a gente. Então, no mesmo cupom, você tem um vale desconto. Se você for de pista, você vai ganhar 20% de desconto. E, se você for de camarote ou penbar, você vai ganhar 30% de desconto. Nesse mesmo cupom, você vai declarar o seu amor, sua frase, tudo o que você quiser ali para o Cris. E a gente vai trazer aqui, vai escolher as dez melhores frases e vai te colocar no camarim para você dar um beijo no gato. Carneirinho, meu filho! A hora é essa, Carneirinho! Carneirinho, não perde o show sertanejo pela cidade! Aumenta o som, Ricardinho! Aumenta! Tu vai, Carneirinho! Tu é doido, é? Tu vai perder isso? Perde só tu, porque eu não vou perder. Não, é Robson Teixeira estará comigo lá. Marcelo Azman, é porque o compromisso é mais importante, Marcelo Azman. Meu irmão, Carneirinho. Tu tá querendo casar, Marcelo Azman! Desde que a gente começou a novela do Carneirinho aqui, ele tá agora querendo casar porque já arrumou um par especial. Olha, eu vou te falar, se tu casar nesse dia, eu não vou pro teu casamento, não. Tu deixa de graça. Tu vai todo dia. Melhor que você que tá querendo casar não ir mesmo, que o que vai ter de mulher bonita lá é melhor você não ir. E se eu fosse sua noiva, não deixava você ir mesmo. É, é, é. Eu não te conto, Beto História, deixa pra lá. Olha só, eu nem te conto. Então, pronto, tá lançado. É dia 8 de dezembro o show. E quem comprar o cupom vai levar desconto. Quem comprar o jornal leva o cupom e ainda ganha desconto. E ainda visita o Gato no Camarim. Tem um fã-clube aí que tá pra me deixar louca na minha rede social. Quer visitar. Tá aí a oportunidade, fã-clube. A gente não tem condição de colocar todo mundo que nos pede dentro do Camarim. Então, a oportunidade foi essa. Eu agora compro a ideia. É com agora, meu irmão. É agora, é agora. É agora, é agora. Obrigada, viu, Beto, por dar um recado. Eu que agradeço, obrigado. Obrigada, viu, Aline. Tá aí, Amaral Augusto, vai ter show, meu. Acabou com esse dia e o Carneirinho não vai. De besta que ele é. Assim, o Carneirinho tá se preparando pra algo muito especial. Aliás, a gente vai dar continuidade a isso ao longo da semana. Você não perca as próximas cenas da telenovela. A saga do Carneirinho Selvagem na Amazônia. 11 horas e 9 minutos. O programa agora está começando. Você de casa, muito obrigado pela audiência. Já, já depois do intervalo, tem as informações da comunidade. A ronda policial e um balanço do trânsito nesse fim de semana. Aliás, essa sexta-feira já começa com trânsito complicado. Observe carro atrás de carro. Você só vê as luzinhas vermelhas no freio acendendo. Não está fácil a capital amazonense nesta sexta-feira. E já, já a gente volta trazendo essas e outras informações ao vivo pra você. 11 e 9. Até já.